Primeiramente, assim, como que surgiu a ideia do grupo entre vocês? Como que foi surgindo essa ideia? Como que foi acontecendo, assim, pra vocês se trombarem e ter a ideia do grupo? Pô, irmão, a gente se encontrava numa praça lá, que é do Ipiranga, né, onde a gente mora. Lá tem uns skatistas que correm na pista lá e um dia eu trombei o crack. Falei pra ele do meu sonho, que era fazer um rap, ele falou que era o sonho dele também. Se concretizamos numa roda de rima e tamo aí nesses quatro anos de corre aí. E aí, Crepe? E a ideia foi isso mesmo, foi trocando ideia daqui, rima de lá, rima de cá. Quando a gente foi um V, o grupo já tava formado, já tinha o nome, as letras já estavam em cungo e nós já tava cantando. Eu conquistou o registro da carteira, profissional a meta, consegui tanto de um ser humano a papo no sério. Quem chega à realidade e quem tá pra viver, na exposição de lutar contra o preconceito. Não é evidente, nesse país onde vivemos, e mesmo de igualdade que se existe, se você não possui uma conta, batalha de saldo positivo. Certo, e como que começou assim, como que foi a ideia de montar uma banda e tal? Como que surgiu a ideia e como vocês se encontraram? Se teve outras formações ou como é que tá? Ah, então cara, tipo, lá no Éden a cena é forte, né? E eu e o Dé sempre, desde os 14 anos, a gente tá com 22, agora a gente sempre teve banda. Aí as nossas bandas montavam, acabavam, montavam, acabavam, a gente chegou nessa, pode fazer um rolê diferente, assim, com umas paradas que a gente gostava mesmo. Aí a Estela tava lá, paradinha, nunca teve banda, aí eu chamo ela pra tocar. Basicamente é isso que eu recebi. E assim, qual a impressão que você quer deixar, além disso, de trazer uma mensagem, uma ideia desse conceito que tá um pouco perdido, vamos dizer assim, como você nos disse. Mas a galera chegar aqui, vamos dizer assim, tem um impacto e vê e fala, pô, peraí, tá errado. Então, velho, o nome Entulho é uma grande história, tá ligado? Eu sobrevivo no Entulho, tá ligado? O Entulho pra mim, hoje em dia, eu vejo a Babilônia, tá ligado? Porque eu vejo um monte de concreto, não vejo nenhuma natureza, tá ligado? E se derrubar essa merda aqui, não vai passar de Entulho, tá ligado? E é isso que eu quero passar, tá ligado? Eu tenho que ter um pouco mais de consciência. E é isso aí, cada um vai entender alguma coisa, tá ligado? Um vai ver uma granada caindo, o outro vai ver, entendeu? E vai pensar alguma coisa e vai falar assim, puta, o cara tá passando de algum jeito, entendeu? Não, 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 não. Sim, e além desse fato, o que você tem de influência? Você escuta e fala, pô, esse cara aqui pode acrescentar, essa batida desse cara aqui é bacana, tem algumas pessoas que você se inspira? Pô, são milhares, cara. Eu, particularmente, confesso dizer que sou fã de carteirinha do KRS-One, que é um rap da velha escola, que tem mais de 20 álbuns lançados na carreira. Gosto muito do rap nacional na parte do MV Bill, por ser polêmico. Do underground, do elo da corrente, por ter um sentimento, assim, livre-arbítrio, sabe? Bem natural. E de tantos outros, sabe? É muitos artistas que não dão nem pra me contar, senão eu ficava até amanhã de manhã. E de tantos outros, sabe? Quanto tempo já que vocês tocam aí, trabalhos e tal, que vocês têm aí para apresentar para a galera? E aí, o que você pode ir? Olha, com essa formação, acho que é cerca de um ano. A gente está aí junto, já com sete músicas, estamos preparando mais quatro músicas aí para esse ano aqui, né? E, assim, já teve uma formação anterior, né? Já teve outros, segundo os guitarristas, mas acabou não rolando. Daí a gente fechou, não, o Power Trio mesmo e já era. Daí a gente fechou, não, o Power Trio mesmo e já era. Daí a gente fechou, não, o Power Trio mesmo e já era.